Para que te queixas de mim Tu já sabias que amava de veras Também quem tu eras, confesso, não sei Não sei quem és, nem quero saber Errei, talvez, mas que hei de fazer A tal paixão que jamais findará Por ilusão ninguém sabe onde está Dos dois, diz lá, o que mais sofreu Diz lá, que o resto saiu Para que me queixo eu também Do teu desdém, que me queimou Se é eu que achar-me afinal Do temporal que já passou Tu nem calculas que mágoas são essas E é quantas promessas, calámos a voz Tu nem calculas as bocas que riam E quantas podiam cachar-se de nós Não sei quem és, nem quero saber Errei, talvez, mas que hei de fazer A tal paixão que jamais findará Por ilusão ninguém sabe onde está Dos dois, diz lá, o que mais sofreu Diz lá, que o resto saiu Não sei quem és, nem quero saber Errei, talvez, mas que hei de fazer A tal paixão que jamais findará Por ilusão ninguém sabe onde está Dos dois, diz lá, o que mais sofreu Diz lá, que o resto saiu Dos dois, diz lá, o que mais sofreu Diz lá, que o resto saiu Diz lá, que o resto saiu Diz lá, que o resto saiu Diz lá, que o resto saiu